Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Jaqueline e hoje vim contar uma história pra vocês de uma menina muito bonita que adora cantar. É a Branca de Neve. Você já ouviu essa história? Não? Então eu vou te contar. Vamos lá? Era uma vez uma menina muito bonita, da pele bem branca e os cabelos bem pretinhos. Todos a chamavam de Branca de Neve. Ela morava em um castelo com a sua madrasta, mas a madrasta não gostava dela. Achava que ela atrapalhava a sua vida. E Branca de Neve era muito triste com isso, porque a madrasta maltratava muito ela. Tratava ela como uma das empregadas da casa. Então ela tinha que fazer todos os serviços do castelo. A madrasta era uma mulher muito bonita e muito vaidosa. Ela tinha um espelho mágico, onde ela se olhava todos os dias e falava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho sempre falava, não, você é a mais bonita de todo o reino. E a madrasta ficava muito feliz com isso. Mas um dia aconteceu uma coisa. Ela olhou para o espelho e falou, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu nesse reino? E o espelho disse, minha rainha, você é muito bonita, mas Branca de Neve é a mais linda de todo o reino. E a madrasta ficou muito zangada, porque ela não gostava da Branca de Neve e ela queria ser a mais bonita do reino. Então ela teve uma ideia muito ruim, horrível. Ela decidiu dar fim na Branca de Neve. Ela procurou um caçador que vivia na floresta e disse para ele que ele precisava sumir com a Branca de Neve, que ela nunca mais queria ver Branca de Neve naquele castelo. E o caçador assim fez, pegou Branca de Neve e levou ela para a floresta. Mas quando chegou lá, ele não teve coragem de fazer nenhum mal para ela. E disse, Branca de Neve, fuja para muito longe. A rainha não gosta de você. Vai embora. Branca de Neve fez como o caçador falou, foi embora. Passou dias andando pela floresta, muito triste. Chorava muito com saudade de casa. Até que um dia, ela encontrou sete anõezinhos que ouviram a sua história e ficaram com muita pena dela. Ficaram muito tristes e resolveram ser amigos dela. Receberam Branca de Neve na sua casa e cuidaram dela. Eles ficaram muito amigos mesmo. Um dia, passeando pela floresta, Branca de Neve encontrou uma senhora, que mais parecia uma bruxa. E a bruxa perguntou para ela, Olá, menininha. Você aceita um presente? E a Branca de Neve achou aquilo muito estranho, mas aceitou. Então, a bruxa deu para ela uma maçã. Só que aquela maçã estava envenenada. Branca de Neve não sabia que aquela bruxa era a sua madrasta disfarçada. Ela havia descoberto que Branca de Neve não estava morta e foi atrás para se vingar. Branca de Neve deu para ela uma maçã envenenada com um feitiço que faria Branca de Neve cair num sono profundo. Branca de Neve comeu a maçã e dormiu. E a bruxa ficou muito feliz pensando que tinha se livrado da Branca de Neve. Branca de Neve ficou muitos dias deitada em um caixão de vidro que os anõezinhos fizeram para ela. Eles estavam muito tristes, achando que nunca mais iam ter a sua amiga de volta. Até que um dia apareceu naquela vila onde Branca de Neve morava com os anões um príncipe. Um príncipe muito bondoso que viu Branca de Neve dentro daquele caixão de vidro e pensou Nossa, é muito bonita! É a menina mais linda que já vi na minha vida! E os anõezinhos contaram toda a história dela para o príncipe. O príncipe, num gesto de amor, deu um abraço em Branca de Neve e ela acordou daquele sono profundo do feitiço da maçã envenenada. Quando ela viu o príncipe, ficou muito feliz e muito agradecida por ele ter libertado-a daquele feitiço. Então, eles se tornaram amigos e se apaixonaram. Depois, casaram e viveram felizes para sempre. Crianças, essa foi a história da Branca de Neve. Você gostou? Eu espero que sim! Agora, que tal aí na sua casa fazer um momento de contação de história com a sua família? Você pode escolher o livro de sua preferência, aquela história que você mais gosta e pedir para a mamãe ou o papai contar para você. E depois, que tal você contar a história para a sua família? Vai ser muito divertido! Não esquece de pedir para a mamãe ou o papai gravar você contando a história e mandar aqui para nós. Nós queremos ver você contando uma história também, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau!